Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Juliano Soares, o JUBO, que vai abrir um pouco mais do seu mandato. Tudo bem, vereador? Muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado. Vereador, nós estamos chegando, já chegamos na segunda metade do mandato parlamentar. O ano que vem, o ano eleitoral, 2020, e em 2021 se inicia uma nova legislatura. Eu queria que o senhor fizesse, a gente está perguntando para todos os vereadores, uma avaliação, como o senhor avalia essa sua primeira metade do seu mandato, essa relação com a sociedade, a elaboração de projetos, a fiscalização do poder executivo. Enfim, como o senhor avalia essa primeira metade do seu mandato? Bom, Matheus, é um misto de vários pontos positivos e negativos. Positivos em virtude de várias conquistas que a gente tem conseguido desempenhar ao longo do mandato. Algumas coisas que a gente está levando ao pé da letra, daquilo que a gente prometeu na promessa de campanha, que é trabalhar com responsabilidade, transparência, com respeito ao dinheiro público, sempre visando fiscalizar aquelas políticas públicas que chegam até o fim da população, que é o nosso objeto aqui do trabalho. Então, assim, mas tem várias coisas ruins também que a gente tem observado e que a gente tem cobrado, mas a gente tem que ter a consciência e o bom senso de saber interpretar o que o município está errando e o que não está errando. Os problemas hoje que a gente tem é em buraco. A gente vê onde a gente vai hoje, nos quatro correntes da cidade, a gente vê muito esse tipo de reclamação. Mas a gente tem que entender também que Santa Maria chegou num momento que várias ruas do município estão esgotadas, a sua massa asfáltica, e que o que o prefeito está fazendo, eu acho correto, que é retirar tudo aquilo que está ruim e botar uma coisa nova. E a mesma coisa que eu tenho visto também falar, tenho observado, né, Matheus? As pessoas, cano não dá voto, né, é isso aí, até já me falaram, estou repetindo aqui, cano não dá voto. E a gente tem feito muitas obras de drenagem, de rádio pluvial, que vários governos não fizeram e o atual governo está fazendo e a gente está apoiando, né. A exemplo, a Maranhão, aqui na Rio Branco mesmo, agora, nós estamos fazendo lá no Riachuelo, são problemas históricos, é o solo que está afundando, está tudo oco por baixo e tem que ser feito alguma coisa, e a gente está fazendo, né. Mas muita gente reclama e não tem o reconhecimento do que realmente tem que ser feito, né. Vereador, o senhor é um parlamentar que tem um posicionamento muito, assim, de enxugamento da máquina. O senhor já se manifestou, não diga o contrário, mas não sei se contrário seria a palavra correta, mas o senhor não utiliza cotas como... O senhor é contra a utilização do seu mandato, né. O seu mandato é contra a utilização de cota telefônica, de gasolina. Eu queria, né, fazer esse introdutório para dizer assim, nessa segunda metade do seu mandato, que temática o senhor acha que o senhor não trabalhou e deveria trabalhar ou temáticas que o senhor já trabalhou e pretende aprofundar? O senhor segue com esse posicionamento, né, de mais enxugamento da máquina contra essas cotas? Ah, sempre, né, Matheus. Particularmente é importante falar aqui para a nossa população que nos assiste que eu não sou contra a cota, né, só acho que ela tem que ser, tem que saber usar, utilizar a cota, até porque é dinheiro público. E a gente tem que respeitar dinheiro público. Isso aí é o principal mandamento do meu mandato, é respeitar o dinheiro público, né. No momento que eu saio de manhã, todos os dias de manhã, cedo, e vou levar a minha filha no colégio, e vou ou no meu escritório fazer alguma atividade, que não tem feito muito em virtude do tempo que eu tenho passado direto aqui na Câmara, e no clube da Tardinha, como eu frequento, como eu costumo frequentar, eu não acho justo eu utilizar essa cota pública, né, esse dinheiro da gasolina. E a mesma coisa do telefone, né, eu quando entrei na Câmara de Vereadores já tinha um plano bom que contemplava internet e ligação. Não mudei meu número e não usei o aparelho nem a linha, né. A linha que eu tenho, celular dentro do gabinete, ela fica dentro do gabinete para a utilização do pessoal, assessoria para ligar de celular para celular, que é muito mais barato. Então a gente tem uma... Esse semestre eu acho que a gente foi o gabinete mais barato em ligações telefônicas também, porque a gente usa bastante a rede social, a gente usa o WhatsApp, usa o Facebook para se relacionar com a comunidade. Mas enfim, o que eu pretendo fazer no mandato aqui é, nesse sentido aí, não só de contingenciamento, né, do respeito do dinheiro público, mas também de desburocratizar, né, cada vez mais a máquina. Um exemplo disso foi uma proposta que a gente fez para o Executivo de fazer, dar a possibilidade do parcelamento do ITBI, né, que é uma baita, uma atitude. O governo aceitou, está encaminhando para cá já o projeto de lei, nesse sentido, porque o governo já aproveitou, vai aderir às maquininhas, né, lá dentro da Prefeitura, para isso vai ter que fazer o concurso, contratar um tesoureiro, né, nomear um tesoureiro para isso, né, vai ter um caixa agora, vai voltar a ter um caixa financeiro lá dentro da Prefeitura e vai facilitar a vida do cidadão. Então, é nesse sentido que a gente quer trabalhar, facilitar a vida do cidadão, né, saber direitinho por que aquelas placas que estão nas obras lá, o que cada uma diz a respeito de quais as ruas vão fazer ou não, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, para dar mais transparência e mais eficiência na máquina. Primeiro, Eduardo, pegando esse gancho, né, da Prefeitura, recentemente teve uma reunião, né, da Comissão de Orçamento e Finanças, a qual o senhor é integrante, participa, com dois secretários municipais, o secretário de Finanças e o secretário de Gestão, né, para tratar da questão orçamentária do município, né. E os dois secretários, né, o secretário Matheus Fosa, que é o secretário de Finanças, salientou que o orçamento do município hoje teria uma média 7, 6, 7, não está no vermelho, está longe de estar no vermelho, mas pela crise, por uma frustração de receita, muitos repasses, por exemplo, do governo estadual ainda não vieram, então aí o município, para o serviço não parar, acaba bancando dos seus próprios recursos, então há uma frustração de receita. E já o secretário Marco Mascarenhas, que é o secretário de Gestão, foi enfático que a previdência do município hoje é deficitária, né, precisa ser revista, né, para ela ter uma sustentabilidade maior. E os vereadores, o senhor e outros vereadores, fizeram sugestões aos secretários. Eu queria saber, na sua opinião, o que o senhor acha que pode ser feito para melhorar a situação hoje do orçamento, né, e também da questão previdenciária? Bom, Matheus, é importante que a comunidade saiba, né, essa questão do orçamento aí. Tudo, essa reunião, ela foi originada em virtude de um artigo do munícipe, no Jornal de Arte de Santa Maria, onde ele provocou dizendo que Santa Maria ia se tornar ingovernável, né, e que ficaria igual ao Estado, né, em virtude do valor que o município deve para o IPASP, que é o Instituto da Previdência, em torno de 2 bilhões. Esse ano, agora, nós vamos repassar em torno de 60 milhões para o IPASP. É realmente um valor muito alto, assustador, né, mas eu acho que o pessoal se assustou como se nós tivéssemos que pagar esse valor meio que à vista, né. Mas não, existe um, todo um planejamento, um cronograma para esse pagamento aí. Mas isso aí mostra, né, a realidade dos cofres do município. Hoje, em torno de 780 milhões é o nosso orçamento, 390 vai só para a Folha, mais 25% para a educação, mais 15% para a saúde, e aí sobra quanto? Aí o pessoal, ah, mas os buracos, é, ou tu tá pro buraco da saúde e educação, tu tá pro buraco das ruas, né. Mas o que a gente fez foi atrasar um financiamento para contemplar essas obras e infraestrutura, né, e a gente tem cobrado bastante. E a proposta que a gente fez para o secretário, como a gente viu, que ele tá, a questão do IPASP é uma matéria complexa, né, ela tem que ser bem amplamente estudada e acho que vai sofrer algumas alterações aí na legislação atual, até no cálculo atuarial, pelo que a gente entendeu ali. Mas, no ano passado aqui a gente aprovou a lei dos puxadinhos, né, Matheus, e foi essa a sugestão que a gente deu. Então, a prefeitura tá analisando os processos de 2017. Então, quem tá entrando com o processo hoje, teoricamente, daqui dois anos vai ter a análise do seu processo. Então, a gente fez uma sugestão para que se fosse feito um mutirão, né, pega todos os engenheiros, arquitetos da prefeitura, uns dois, três, final de semana, e toque adiante, né, essa questão dos processos, a análise dos puxadinhos aí, porque é a receita que vai entrar no município. E pela fonte que a gente descobriu lá, pela informação que a gente teve, isso é uma mina de ouro, né, porque em Santa Maria existem vários imóveis irregulares. Ontem mesmo, meu pai, né, protocolou a regularização da garagem dele lá na Boi Morto, onde ele mora, e já pediu para que eu fosse agilizar. E eu, pai, não tem como, porque a previsão é um ano, mas é menos. Então, já, nesse sentido, a gente já tinha proposto a situação aí, e a gente espera que o prefeito e o secretário acolham, né, porque certamente vai ajudar os cofres no município. Vereador, o ano passado foi aprovado um projeto seu, com referência à vaga de estacionamento, à reserva de vagas de estacionamento para gestantes e mulheres com crianças de colo, enfim, né. Eu queria saber do senhor, como é que está esse projeto, né, está em vigor, a prefeitura já botou em vigor, essas vagas já existem? É, na verdade, a gente protocolou o ano passado e foi aprovado esse ano, né, ali por maio. Esse projeto foi sancionado já, a lei, a lei 125 ou 129, se não me engano, lei complementar. Que ela já foi contemplada, não teve alteração na 1, não teve veto. Então, é um projeto que, a princípio, hoje ou amanhã, fecha os 90 dias da vigência e, a partir de amanhã, já está, o município já tem que contemplar, né. O nosso objetivo foi apenas fazer a devida leitura no código da postura, no artigo 86, onde ele dizia, né, que essas vagas de sancionamento eram apenas para deficientes físicos, né, atendendo a norma da NBR, né. E aí, a gente foi interpretar lá, a gente viu que é para todas aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida e gestante e mulheres, crianças e colos são pessoas com mobilidade reduzida. Então, a gente só quis corrigir o texto, né, fizemos questão de apresentar o projeto para que desse uma publicidade, né, e para corrigir, logicamente, o código da postura fica mais transparente, né, porque nem todo mundo vai lá dentro das normas para saber o que é, o que não é a mobilidade reduzida. Então, a gente está com uma reunião já marcada com o secretário Ponce para sexta-feira, é o sexta-feira agora, para saber como é que vai ser a regulamentação, né, se vão trocar já os adesivos das placas, se vão aumentar o número de estacionamentos para esse tipo de pessoas no centro da cidade, porque acaba tirando também, né, as vagas dos deficientes físicos, não é essa a intenção que a gente queria. Eu me lembro que na audiência pública, está correto, o projeto de 2018 foi aprovado em 2019, correto, obrigado, vereador. E eu me lembro que na audiência pública que ocorreu esse ano, esse debate existia, né, o pessoal, portadores de deficiência, tinham esse medo que, essas vagas fossem acrescidas para essa nova categoria, gestantes, né, e retiradas de pessoas com deficiências e de idosos, né, então existia esse medo também. Como é que está essa situação? É, de idoso não atinge, né, mas de deficiente físico realmente atinge, né. Se hoje nós temos 10 vagas, por exemplo, numa rua, no centro da cidade, para deficiente físico, agora vão dividir com mulheres gestantes e mulheres com crianças e colo, né, vai ter que ser dividido. Então, o nosso objetivo, até na audiência pública, houve essa demanda do Condepedesma, né, que é o Conselho do Municipal das Pessoas com Deficiências, que pediu para que a gente observasse isso aí, né, a gente observou, pediu a Rec Park e vamos ao Executivo para salientar essa questão aí e pedir mais vagas, né, para que todo mundo seja contemplado. Mas é um feito, acho que muito importante para todas as mulheres, né, a própria OAB, a Comissão da Mulher Advogada, nos apoiou, a Comissão Municipal das Mulheres também nos apoiou, né, então, é para contemplar, é uma demanda que chegou no gabinete, logicamente, né, e a gente quer que entre em vigor o máximo possível. O senhor mencionou agora a questão de um projeto seu também, de sugestão, que é a questão do parcelamento do ITBI. Não sei se o senhor podia explicar um pouquinho mais para a população, né, foi um projeto de sugestão encaminhado para a Prefeitura. É um projeto de sugestão, né, Matheus, a gente não pode entrar no SEAR aí, né, de simplesmente pegar e parcelar. Hoje, como é que é o trâmite? Tu chega lá, é feito a avaliação e o valor do ITBI tu tem que pagar na bucha. É assim que funciona, né. Então, o que acaba ocorrendo, né, as pessoas que não estão com pressa, não tem problema em financiamento, acabam engavetando, né, a sua regularização do imóvel, porque é um valor muito alto e não tem como pagar agora, nesse momento. Então, nesse sentido, a gente propôs parcelamento, né. E se o município implementar as maquininhas, isso aí vai ser tudo feito através do cartão de crédito, tu vai poder parcelar em seis, sete, oito vezes. Facilita mais, hein. Facilita, e o município recebe em dois, três dias, o que é o bom também. Então, é tudo uma coisa que soma e que certamente o município ganha muito. E vem para completar nessa questão, que é uma dificuldade que o município tende a aumentar a sua receita, né. Com certeza. Vai sair os... Os contratos de gaveta deixarão de existir, né. Nós vamos vir para o efetivo aí, o município vai ganhar, as pessoas vão ganhar, os corretores imobiliários já deem ok, eles adoraram essa ideia aí. Só tem a ganhar. Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco discutindo um pouco mais, conversando um pouco mais sobre o mandato do vereador Juliano Soares do Júlio. Não saia daí, siga conosco. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com o café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Música 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 Quando eu fiquei sabendo que estava com tuberculose aí quase que eu desmaio. senti muita tosse, dor de cabeça. Fébre toda a noitinha. O meu único sintoma foi tosse. É hora de um amigo chegar junto, um parente, fazendo exames para ver quanto mais cedo o tratamento, melhor. Melhor a cura, né? Pode acontecer com qualquer um, mas eu não pensei que ia acontecer em casa. Eu me senti no direito de ajudar. Se eu estava com ele antes, por que na hora que ele mais precisou de um apoio eu iria deixar? É algo que precisa do apoio da família para estar ali não deixando você abandonar o tratamento. Fiz o tratamento durante seis meses, todo dia. O médico foi muito cuidadoso. Depois do tratamento eu fiquei bom, né? Eu estou bom. E daí para cá as coisas foram de uma forma muito, muito leve. A Sô Luísa é um garotão de 30 anos hoje, sabe? Com o apoio de todos vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador Juliano Soares, o Juba. Vereador, seguindo nessa linha do seu mandato, a atuação do seu mandato, o senhor é relator da CPI que está em curso, inclusive foi dado um prazo de mais 30 dias para concluir os trabalhos, concluir a relatoria dessa CPI que investiga possíveis irregularidades nas casas de acolhimento de crianças e adolescentes. Eu queria, claro, de repente o senhor não pode explanar toda a questão, mas eu queria que o senhor desse um relato para o telespectador que nos acompanha agora. como é que estão os trabalhos, o senhor já está produzindo a relatoria, como é que estão os trabalhos? Matheus, a gente está na fase final, na conclusão dos trabalhos, é um trabalho bem extenso, que exige um tempo, eu mesmo como sou advogado faço questão de escrever esse tipo de relatoria e a gente instalou ela em virtude de um abuso de uma criança de três anos na casa de acolhimento lá de Emília, que eu posso falar porque já foi tornado público, e a partir daí a gente começou a receber outras irregularidades, outras denúncias e a gente começou a investigar e no fim a gente começou a escutar toda a rede de proteção às crianças e adolescentes, isso lá em fevereiro, e eu te garanto que de lá para cá muita coisa mudou para melhor, então eu acho que esse papel da CPI já contribuiu bastante, tinha que contribuir, eu não terminei a conclusão ainda, mas poderia dizer que todo mundo, toda a rede tem uma parcela de culpa nessa questão do atendimento das crianças, inclusive a Câmara, Prefeitura, Ministério Público, os conselhos tutelares, as casas acolhedoras, assim, tudo, então a gente está fazendo um trabalho com responsabilidade, são, as nossas oitivas deu mais de 200 folhas, o material que a gente colheu, os processos judiciais deu mais de 200 folhas, então por isso se tornou, a gente pediu a prorrogação da CPI justamente para isso, para a leitura e conclusão e relatoria dos trabalhos, mas em breve, eu acho que dentro de uma ou duas semanas a gente já está acabando esse serviço aí. O senhor falou que antes até da conclusão da CPI, a CPI já contribuiu para várias melhorias, o vereador também, se não me engano, Valdir Oliveira, numa manifestação também durante uma sessão, relatou isso, que já tinha ocorrido. Uma delas, eu acho fundamental é que nesses últimos dois, três anos, o juizado especial da vara que atende as crianças e adolescentes, a da Maria, ela não tinha um juiz titular, em virtude disso era um substituto, e aí surgiu um caso, substituto julgava, aí entrava outro juiz e assim ia. Agora sumiu uma juíza exclusiva para a vara, que cuida da infância e da juventude, e essa juíza, ela conhece, ela tem a oportunidade de conhecer a criança, da família, de trabalhar essa questão toda. Então, por exemplo, no início do ano, lá em fevereiro, quando tinha 48, 50 crianças internadas na casa de acolhimento, juízes despachando, o Ministério Público pedindo internação e juízes despachando e internavam. Hoje, se for ver lá na casa de acolhimento, na área de milho, tem 28, porque não teve necessidade mais de internar tantas crianças. Então, isso aí é um fato positivo. Nós temos uma juíza titular na vara de juizado. Virador, o senhor também foi relator da lei orçamentária de 2019, que aprovou a questão, essa projeção para o orçamento do município. O que o senhor falasse um pouco mais? A comissão teve várias emendas, a maioria foi aprovada pela sua relatoria e pela comissão, outras não foram por questões técnicas. O que o senhor falasse um pouco mais desse trabalho e também do orçamento? Como é que está o orçamento municipal hoje? Matheus, a gente já deu uma pincelada sobre esse assunto aí. Eu, com muito orgulho, gosto de fazer esses trabalhos que são meio complexos aí para a gente aprender cada vez mais. As emendas que tiveram foram questões para contemplar o que já tinha na LDO do ano passado. Algumas coisas deixaram de existir aí. Então, os vereadores fizeram emendas nesse sentido. foram umas 15, agora não me lembro direito. E teve umas 13 da própria comissão também que foi para corrigir o texto e o nosso orçamento previsto para o ano que vem. Então, seria de 810 milhões. E é um valor que a gente está realista, é possível. A gente gostaria que tivesse um valor muito mais, mas a gente está com os pés no chão. A gente não pode contar com esse valor do financiamento, que são mais 50 milhões que eu acredito vai entrar do Avançar Cidades o ano que vem, para a gente fazer mais um trabalho de repavimentação das ruas. mas eu acredito que está tudo no caminho certo. Não teve nem debate sobre a LDO. Os vereadores não debateram, a gente só apresentou ali o trabalho. E a gente está contando agora com a LOA que chega em outubro, até outubro tem que chegar, para a gente fazer esse estudo de novo. E aí sim, as emendas poderão vir com mais quantidade porque é onde a gente pode realmente mexer, tirar rúplica de uma pasta para botar na outra para contemplar aquisição ou uma política pública para o seu interesse. Até para adquirir por exemplo uma niveladora ou um caminhão para consertar a iluminação é neste momento que a gente faz agora. Vereador, o senhor o senhor também se não me engano foi relator dessa matéria na CCJ também, foi nas duas ou só na COF? Não, a lei de Alça tramita na COF. Foi isso, foi na COF. E o senhor integra além da Comissão de Orçamento e Finanças a Comissão de... Constituição de Justiça. 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 O senhor falasse um pouco mais até para o telespectador que nós acompanha entender um pouco mais do trabalho do vereador que além das sessões tem muito mais coisas que envolvem e uma delas de suma importância é a atuação das comissões. Queria que o senhor falasse um pouco mais por exemplo da atuação dessas duas comissões da Orçamento e Finanças e de Constituição de Justiça. A Comissão de Constituição de Justiça desde o início do mandato eu sempre quis fazer parte dela até pelo fato de ser o único advogado da casa. Sempre quis ter esse prazer também de presidi-la e eu estou fazendo isso agora com muita responsabilidade e é muito bom. Isso eu posso até afirmar que a CCJ para mim é a comissão mais importante da casa, logicamente porque é onde entram todos os projetos da casa são obrigatoriamente vão para a CCJ para ver a questão da admissibilidade da constitucionalidade e ali é um debate já importante que depois resulta num debate no próprio plenário entre todos os vereadores. Eu posso estar aqui como exemplo num projeto de lei do vereador Alexandre Vargas que ele quis proibir o corte de água e de energia aos finais de semana na sexta, sábado e domingo. Por que é isso? Porque no momento que uma concessionária vai lá e corta na sexta-feira para a pessoa regularizar só na segunda então projeto meritório existe entendimento para os dois lados e como eu relator o vereador César Guém ficou como o primeiro relator do projeto e deu pela não tramitação e foi derrubado o parecer do vereador César Guém e isso é legal de falar até para mostrar para o pessoal como é que funciona o parecer do vereador foi derrubado então se fosse derrubado poderia se fosse pela não tramitação e aprovado pela não tramitação encerraria o projeto não tramitaria mais mas foi rejeitado tem que redistribuir e por coincidência que é para mim e aí eu fiz um amplo estudo a respeito do tema e verifiquei em vários tribunais em vários estados em vários municípios que estão legislando sobre isso aí também que não algum setor que é uma relação de consumo e não de energia como o primeiro relator apontava então como é uma relação de consumo a Câmara de Vereadores tem essa possibilidade de atuar e foi nesse sentido que a gente aprovou e agora está seguindo nas políticas públicas se eu não me engano é um projeto bem interessante então a gente vai fazer um amplo debate também no plenário porque isso aí envolve a questão da comodidade do bem-estar do cidadão e evita esse corte esse problema e muitas vezes as pessoas nem recebem a conta em casa e não pagam por causa disso e quando vê no final de semana vai lá e recebe o corte é complicado mas é apenas um exemplo de como funciona a CCJ já tivemos vários projetos em tramitação a princípio a gente está seguindo a risca o que está no regimento interno não tem recebido contestação dos vereadores eu acho que estamos no caminho certo e a COF a CCJ analisa o mérito do projeto e depois não o mérito analisa a constitucionalidade dele a legalidade dele o mérito depois se discute no plenário e o orçamento de finanças analisa exatamente essa questão a questão orçamentária eu te disse bem sério a comissão de orçamento de finanças ela é muito importante eu já estou no terceiro ano nela e o ano que vem eu quero ver se eu me afasto dela porque é uma comissão bem técnica ela não tem muito o que debater são só questões na área tributária e financeira então por exemplo tem várias terça-feira essas reuniões são nas terças-feiras duas comissões então tem vários dias que a gente nem faz reunião porque não tem pauta são coisas bem específicas na área tributária mas é também muito interessante aprendi muito nesses dois, três anos já de orçamento de finanças e o ano que vem eu quero ver se eu pulo para uma temática para variar um pouco e até para a gente depende de uma política políticas públicas para a gente atender mais a comunidade também que nessas duas comissões a gente não atende a comunidade é questão condicional é tributária e financeira e é coisa técnica e tocando vamos ver mas essas o senhor analisa por exemplo o senhor é vereador de primeiro mandato o senhor analisa que a participação nessas duas comissões é importante para o vereador ter uma outra visão por exemplo do parlamento eu acho que todos os vereadores deveriam fazer parte né Matheus são duas comissões como eu falei técnicas e eu acho que todos os vereadores deveriam ter por obrigação ter esse conhecimento aí saber como é que você fala do projeto saber como é que funciona o orçamento não apenas fazer pedidos de demandas e requerimentos e atender a comunidade e fazer politicagem eu acho que todo mundo tem que fazer fazer parte dessas comissões até para aprender vereador o senhor também participa de comissões especiais frente parlamentar uma comissão especial que tem atuado recentemente o senhor integra juntamente com os vereadores Daniel Diniz e Deile vereadora Deile Silva é a comissão que analisa que fiscaliza a prestação de serviço entre a administração e a empresa MacMáquinas que é uma empresa que presta serviços na área de manutenção de máquinas pesadas para a prefeitura queria saber já teve já teve visitas no parque de máquinas uma reunião com o secretário de infraestrutura enfim eu queria saber como é que está a situação dessa comissão especial olha Matheus eu vou fazer uma análise meio superficial porque essa comissão aí ela está recém engatinhando ela foi originada acredito eu por alguma denúncia de algum servidor chegou até ao ouvido o vereador Daniel Diniz foi o propositor dessa comissão e a gente tem que ir a fundo e investigar no que a gente no primeiro contato que a gente já teve com a pasta lá a gente não verificou nada de regular então a gente fez um monte de pedido de documentação do próprio contrato entre o município e a MacMáquinas parece que diminuiu até o valor o pessoal quer saber porque que alguma máquina que está lá dentro do pátio não é contemplada pelo contrato a gente já recebeu a resposta do secretário talvez pelo ano da máquina se ela é uma máquina que tem menos de 5 anos não tem necessidade de botar na lista lá porque ela não vai receber não vai ter problema de mecânica nesse período aí então a gente está guardando contratos aditivos e acho que depois a gente vai pular para a questão das oitivas e chamar todo mundo para saber realmente se tem alguma regularidade ou não é o nosso papel é dinheiro público e a gente tem que ir a fundo teve uma reunião também com a corregidoria do município correto lá a gente procurou fazer um primeiro contato com a corregidoria para saber se existe algum trabalho alguma investigação alguma sindicância a respeito desse contrato aí não tem nada então agora a gente está guardando documentação para a gente ir adiante vereador estamos chegando ao final do nosso programa gostaria que o senhor fizesse as considerações que o senhor acha interessantes aí é importante falar um pouquinho sobre o nosso mandato né Matheus dizer que a gente está sempre atento a gente tem uma proposta também que a gente recebeu no gabinete a respeito do cartão do idoso a credencial do idoso que tem que ser regularizada ano a ano né então a gente foi lá pediu fiz um pedido para o secretário é uma questão que não envolve projeto nem nada né então muita gente ah porque o vereador não apresentou nenhum projeto nem nada não a gente trabalha mas tem coisas que não tem como apresentar projeto ele vai ter a fonte para sensibilizar o secretário e mostrar para ele essa questão por exemplo para que um ano se todo o estado de São Paulo o Rio de Janeiro adota uns 5 anos para o idoso ir até lá e fazer o seu certificado de vida ou só regulamentar não precisa mais para que levar documento de novo né para que pagar taxa de novo vai lá e só renova né então nesse sentido que a gente fez o pedido aí a gente está aguardando também a gente propôs como sugestão uma lei a pedida OAB né para colocar nosso código no regime jurídico único dos servidores nas vedações ali para aquele servidor não atentar contra as prerrogativas dos advogados né então nenhum advogado pode chegar na prefeitura e com a procuração com a devida procuração logicamente do seu cliente e não ter contemplado o seu pedido né a gente quer colocar no regime jurídico do servidor mas isso já está no estatuto de regia lei federal né a gente só está corrigindo essa situação aí a pedido da minha classe a gente está no mesa do advogado né que foi dia 11 agora dia 31 agora tem o Bair né então a gente já fez essa proposta aí o executivo acredito que vai encaminhar porque a gente encaminhou já conversou com o sindicato dos municipais também eles não vêem problema nenhum acho que é um direito do cidadão ter esse pedido da informação também já conversamos com a procuradoria também né acho que o estudo está né na questão do regimento jurídico o regimento jurídico único do servidor hoje é uma lei ordinária o nosso regimento da nossa lei orgânica dizem que para alterar o regime jurídico tem que ser através da lei complementar então o projeto de lá eu não sei como é que vai vir ainda né eu acho do meu ponto de vista tem que vir uma lei ordinária para mexer uma lei ordinária agora não adianta vir um projeto de lei complementar para mexer uma lei que não é complementar né então eles estão nesse estudo aí para saber ou de repente a gente vai ter que mudar todo o regimento jurídico único né que já é antigo e que posterior a isso teve alterações da lei orgânica o regimento interno que deixar bem claro que para alterar o regime jurídico tem que ser através da lei complementar e é uma lei complementar então a gente está observando isso aí agora nesse momento né é um estudo técnico né então a gente está ajudando e ajudando o município nesse sentido aí e no mais agradecer né essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do nosso mandato dizer que a gente está sempre atento né o fato de eu não usar a cota gasolina e o telefone não quer dizer que a gente não trabalha a gente tem um planejamento todo no gabinete né dos nossos colegas assessores lá de toda surge uma demanda no gabinete no outro dia de manhã quando a pessoa vem trabalhar ela vai lá e faz essa demanda já no seu caminho de trabalho eu mesmo faço esse tipo de coisa a gente trabalha muito com rede social né Matheus se o pessoal lá na Caturrita assim ó Juba eu estou precisando tapar o buraco aqui na Caturrita eu Rosa me manda foto ela pega e manda não tem necessidade eu de ir lá pra fazer toda a questão publicitária politiqueira né pra dizer ah eu estou aqui não sou disso eu não me considero um político convencional né então o nosso trabalho segue firme e não preciso né o que a mão direita faz é isso que ele não precisa ver então é nesse sentido que a gente está trabalhando tá certo muito obrigado viu por ter vindo até aqui gostaríamos de agradecer também a você pela audiência e a TV Câmara pelo trabalho coletivo muito obrigado e até o próximo retrato público Música 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 Música